Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema muitíssimo interessante. Herpes labial, que também é desespero pra muita gente e também falta de informação. Hoje vamos esclarecer mitos, dar dicas de como evitar e falar sobre o tratamento. Ficou interessado? Pois fica aí até o final. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho, porque senão o YouTube não te avisa quando chega novo vídeo aqui. Gente, a herpes labial é uma situação super comum entre as pessoas, mas a gente só sabe do constrangimento quando acontece com a gente. Afinal, a irritação causada pelo vírus é bem visível, porque fica na superfície dos lábios. Mas afinal, o que é herpes labial? Herpes labial são aquelas bolinhas que viram feridas na boca ou na gengiva e causam coceiras, ardências e desconforto. As causas para a pessoa ter herpes pode ser pelo contato, por ser contagioso, ou também nível de estresse elevado, exposição excessiva ao sol, baixo sistema imune ou durante um tratamento severo com antibióticos. Uma curiosidade, o vírus pode ficar no nosso corpo inativo por muito tempo. Os sintomas são de fácil percepção e podem ser diferentes em adultos e crianças, mas em ambos são vermelhidão seguida de coceira, bolhas pequenas parecidas com espinhas e formigamento e sensibilidade na região. Em adultos pode aparecer faringite, dores de garganta, coceira, queimação e perda de apetite. Em crianças pode aparecer gengivite, gânglios no pescoço, febre e dor de garganta. Aparecendo qualquer um desses sintomas, vá ao dermatologista para escutar um diagnóstico e fazer o tratamento corretamente. A herpes labial é um vírus contagioso, que pode ser transmitida através do beijo ou contato com objetos, como maquiagens, talheres e toalhas, por exemplo. Então, vale lembrar, evite beijar muitas pessoas e em especial aquelas pessoas que apresentam feridinhas na boca. Evite também compartilhar objetos pessoais e colocar objetos sujos na boca, como tampinhas de caneta. A herpes não tem cura, tá gente? Mas tem tratamento. Elas aparecem sazonalmente, podem ficar entre duas e três semanas expostas e desaparecem sozinhas. Mas para evitar que elas fiquem expostas por tanto tempo, você pode consultar o seu dermatologista e ele passar o tratamento adequado. Mas se o vírus já apareceu, siga algumas recomendações. Não coce, evite tirar a casquinha e não estoure as bolinhas. E aí, gente? Gostaram do tema de hoje? Pois curte aí e não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber novidades quando chegar novo vídeo por aqui. Um beijo e a gente se encontra na próxima semana. Hoje vamos esclarecer mitos, evitar... Dar dicas de como evitar. A herpes labial não é nada mais do que feridinhas na boca com bolhas e água dentro, que causam coceiras e... Aixe, boca gengiva... Esqueço da gengiva. Evite também compartilhar objetos pessoais como maquiagens e talheres. E também... E também...